Bom dia, trailerandos! Mais um dia na Serra da Canastra, na região mais bonita das Minas Gerais. Fala aí, viciada em internet. Bom dia, trailerandos! E aí, hoje é... Passeio, dia livre, dia livre. Passeinho pela cidade, vamos conhecer São Roque de Minas, ver o que ela nos oferece. Sem muita expectativa, né? Mas vamos que vamos. Bora lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas tem dois acertos aqui, né? Acidente, peregrinados. Conta aí, Diana, o que houve? Segura aí. Peraí, tá entertida. O que aconteceu? O gato surtou com o drone. Aí eu fui segurar ele, ele cravou todos os dentes e todas as unhas em mim. Inclusive aqui, ó. Ela fez uns rasgos bonitos. Bonito, é. É que os rasgos estão... Minha filha veterinária cuida dos humanos que os bichos atacam. E aí, doutora, tá muito feio? Tá podre. Ninguém me deixa fazer as coisas, meu pai já guardou. Não, não tinha nem metade das coisas prontas, meu pai já foi guardando. Você entrou com a parte técnica e eu entrei com a parte psicológica. Tá bom. Deu uma relaxada. Ó o espelho do gato aqui. O bicho ficou nervoso. Teve um ataque de pânico. Ele nunca fez isso, né? Não. Fora de controle. Abre a mão. Não, aqui não tem nada. Eu seguro ele com essa mão. Deixa eu ver a testa. Acho que a gente devia rolar assim. Não, não chega. Acho que a gente devia enfaixar o rosto dela. Não. Muito bem. Trailerados, refeitos do susto. Viemos dar um passeio na cidade de São Roque de Minas. Vamos ver se tem alguma coisa aqui para dar uma olhada. Paramos na Praça Central. Aqui tem a prefeitura que fica do lado de lá. Aqui a igreja. Daqui a pouco eu mostro as minhas pessoas no seu dia a dia. Fala, amor. Tudo bem aí? Perfeita? Perfeita? Estou. Perfeita. Olha, gente. Não entendi. Parece que é um forno a lenha público. Então aqui fica na praça. E funciona mesmo. Tem lenha e tudo. Aqui tem outro. Não sei se é de alguma festa. Nós estamos aí. Queijinho, cidade, praça, espalhinhas, foliais. Colocadinha. Olha o tamanho da amarelinha. Vai embora. Calçada inteira. A prefeitura. Aqui, olha. O igreja. Olha que bonitinho. Entramos aqui no queijo, café e prosa. Estamos tomando um café com broinha, pão de queijo. E prosa também, né? Tem que fazer. Então, a mulher falou ali que esse forno foi feito pro festival do queijo que teve ano passado. E aí ficou e deixou. E realmente é público. Só ir lá na prefeitura ver se não vai ser usado, né? Pra ninguém marcar uma coisa pra usar na mesma data, pode usar. Ficou aí à disposição do público, do povo dos moladores. Legal, né? É legal. 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 E aí gente, aqui é a chegada de Vagem Bonita, que é uma cidadezinha, fica perto de onde a gente está. Aqui é o Rio São Francisco, aqui hoje é o portal. O São Francisco abençoando a chegada. E as meninas já rodando as lojas de artesanato. Como não poderia deixar de ser. Vamos ver o que elas acham. Vagem Bonita é pertinho de São Roque de Minas. E você passa por aqui para ir na parte baixa da Cachoeira Cascadanta que a gente teve. Se você não viu, dá uma olhada nos vídeos anteriores. E é dentro do Parque Estadual, o Parque Nacional de Saúde da Canastra. Mas é na parte de baixo, onde você vê realmente a Cachoeira Cascadanta caindo. Na parte de cima você não vê. Você vê o parque, vê outras coisas. Mas a queda você só vê lá de baixo. E a cidadezinha é bem pequena, fica pertinho de São Roque de Minas. Deixa eu dar uma passeadinha. Hoje é dia de passeios turísticos. É só uma baixa biga. É só uma baixa biga. Ela compra uma guiabadinha. Ela comprou essas guiabadinhas aqui. Lembre-se. Estão escritas. Está escrito na Serra da Canastra. Uma guiabadinha. Como sempre, queijo, queijo, queijo. Muito queijo. Gosto de leite. Aí, gente. O adesivinho, tá? Não era isso pra mostrar. Segura aqui. É mais o que eu comprei, né? Com adesivo. Olha a cafeteria individual. Olha que chique. Vou dar pra minha mãe. Nós temos essa, né? Temos. Se quiser fazer um cafezinho empurrado. Aí, gente. Descobri o ninho dos corceis aqui, ó. Tem um aqui. Outro aqui. E outro ali. Aquele ali não está aparecendo. Não está aparecendo. Olha lá. Acho que o cara coleciona corcel, velho. Olha que chique. Se quiser comprar corcel, é aqui, gente. Quem curte. Olha que legal. Bem judiado, né? Agora dá pra dar um tapa nele. Dependendo do tapa, ele desmonta. Eu vou dar uma dica, trailerantes. Aqui, você tem pousadinhas de hotéis menores. Provavelmente seja mais barato que em São Roque de Minas. Que é mais badalado. E é pertinho. E fica no pé da... Da parte de baixo. Da parte de baixo. Então, a dica é a seguinte. Se você quiser pra vir ficar numa pousada. Fica aqui na... Vargem Bonita. Na cidade de Vargem Bonita. Vai ser mais barato. Dá uma pesquisada aí. Dá uma gugada. Fala. É. Aqui a dica é a seguinte. Precisa tirar dinheiro do Bradesco. É nesse posto aqui. Onde tem a maquininha lá. É o posto da cidade. É onde é o posto da cidade, né? Fica do lado do peixe. Tem wi-fi grátis também. Se tu quiser, se espaciona aí, usa o wi-fi. Não é muito bom. Mas... Funciona. Então, gente. Cidade é morta. Pequititinha. Não tem nada. Tem os cachorros dormindo na sombra. Os velhos conversando na árvore. Os velhos conversando na árvore. Os velhos conversando na sombra. Ó, ó. Ó o style. Tiozão pesa na árvore. Que beleza. Só não sussa. É meio do turismo, né? Fora de fim de semana. Também esse é um horário que tá todo mundo no parque, né? A gente viu o lugar aí que o pessoal abre o comércio às seis da tarde. Que é a hora que fecha o parque. Então, abre pro turista vindo, né? Depois que sair do parque dá uma voltinha. E... É isso. Bora! Então, pessoal. Tem uma... Tem duas... Dois jeitos de você sair de São Roque de Minas. Onde você visita a parte alta. Pra vir pra Vargem Bonita. Onde você visita a parte baixa. É... Uma delas é pelo asfalto. Dá uma volta maior. Dá uns vinte e sete, trinta quilômetros. Só que é pelo asfalto. E a outra é essa aqui. São treze quilômetros, mais ou menos. Só que você vai por uma estrada de chão. Como a gente nunca fez a estrada de chão, nós vamos fazer agora. Vamos ver como é que é. O asfalto termina aqui na frente. E aí nós vai... Um terrão. Como a gente não tá puxando o trailer. Vamos conhecer o caminho... Pelo mato. E aí pessoal. Vocês viram o naipe da... Do pó. Seria uma planta verde, né? A planta verde da estrada. Então... Quando você vier pra cá... Você... Não tem perdão. Você já se prepare porque pó é isso aí. E é vermelho. Oi? Vermelho. Vermelho. Então vai sujar. Vai encher de terra. Vai... Entra pelas frestas, pelos buracos, pelas borrachas do carro. Do ar condicionado. É. Pelo ar condicionado. Você trava mais nele. Sempre acaba penetrando. Do porta malas. Do porta malas. É do... Da caçamba. Então tem. Você deixa no carro aquilo que você não tiver muito amor nos passeios. Depois você dá a limpada e soca de volta. E eu, por exemplo, o que que eu fiz? Eu limpei, lavei ontem. Coloquei a caminhonete numa... Numa rampa. Meti o esguicho. Tirei várias vezes o pó. A Diana escovou as coisas. Depois eu pus tudo dentro. Então hoje tá empurrando tudo outra vez. Não vou precisar fazer tudo outra vez. Não faça como nós. Bora. Totalmente prejudicado. Ai, ai. Vamos lá. Tá aparecendo aqui? Tá aparecendo aqui? Tá. Então, gente. Um brinde. Ela já ficou nervosa com esse copo dela. É, lógico. Resumo do dia. Começou o dia assim. Ah, vamos dar uma volta pela cidade. Vocês viram aí, né? E vamos passear. Beleza. Eu falei, vamos aproveitar que o dia tá de preguiça. Que amanhã nós vamos embora e eu vou lá. E... Aí eu falei, eu vou pegar essa estradinha e vou fazer umas cenas com o drone, né? Ele seguindo o carro, papapá, papapá. Aí saímos. O drone perdeu o contato por causa da distância, umas árvores e tal. Ele perdeu o contato. Aí eu apertei o return to home, que é um botão que você aperta e ele vem até onde tá o controle e pousa e acabou. Eu falei, ah, vamos interromper, já tá. Já filmei bastante e tal. Só que... Eu não sei porque... Acho que por causa da luz, na hora de ligar, eu devo ter mexido em algum lugar. Ele mudou. Porque o return to home, você pode voltar... Ele pode pousar da onde ele decolou. Ou... No controle, né? São duas opções. São duas opções. Geralmente eu deixo no controle. Principalmente porque você tá em movimento. Você vai, você volta. Ele volta sempre ao controle que tá com você. Então ele volta pra sua mão. Qualquer coisa, você pode interromper esse return to home e descer ele manualmente. Pousar ele manualmente. Só que ele destravou e voltou pro return to home. O retorno... É... Onde ele pousou. E aí, bicho, a gente já tinha ido embora a estrada. Aí ele, papapá, papapá, landing, landing. Aí começou a pousar e eu não vi o drone, não vi nada. Falei, putz! Peguei o carro, fiz o retorno. Voltei voando. Meu, foi... Um minuto. Vinha vindo um carro na direção seguinte. Mas assim... Daqui aí na câmera, o carro... Eu botei o carro na frente da estrada. E o carro parou. Não entendeu nada. Aí eu fui lá, peguei o drone. Senão ele ia passar por cima do drone. E a gente ia ter um drone a menos. Aí tudo bem. Aí eu... Peguei o drone. Recolhi e falei... Bom, já filmei bastante. Legal. Coração na boca. Só que aí eu me toquei. Esqueci de apertar um botão pra gravar. Não gravou nada. Quer dizer, eu quase perco o drone. E ele não tinha gravado nada. Tá vendo? Preço. Remédio Alzheimer 87,90. Vai querer? Aí eu falei... Tá bom. Vamos começar outra vez. A gente tá aqui onde a gente começou a gravar. Vamos gravar outra vez. Aí com calma e tal. Reorganizo. Troquei a bateria. Pá, 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 pá. Vou lá. Vou seguindo. Vou bem devagar. Depois eu desço o drone manualmente. Depois eu volto a ver a... Essa história de return to home. O que que tá desregulado. Aí... Tava descendo. Mostra. Mostra a mãozinha. Tava descendo o drone. E o gato assustou. Não é isso? O barulho do drone. Conta você que presencioso. Porque o drone faz tipo um zumbido super alto. Claro. E o gato tava dentro do carro. Ele resolveu se esconder embaixo. Só que ele pulou por cima de mim. E eu achando que ele ia pular pela janela. Eu fui segurar. Ele cravou todas as unhas e todos os dentes que ele podia... Na minha mão. Olha o braço. Na testa. Aqui no braço. Ela tá rasgada do pescoço aos pés. Não. No caso da... É. Rasgou aqui. Rasgou aqui. Rasgou aqui. As pernas. Tá toda alanhada. Fui atacada por uma jaguatirica. Voltamos correndo. Sanguentar. Era sangue pra todo lado. Aí ficamos aqui fazendo curativo. Também que eu tenho uma filha quase veterinária. Ela cuida também dos estragos que os bichos fazem nos humanos. Vocês viram a imagem aí disso tudo aí. Só tô explicando resumidamente. E... Bom. Aí fomos passear na cidade e tal. Voltamos. E... O que prometia ser um dia calmo, né? Começou bem adrenalizado, né? É. Mas depois deu tudo certo. Então amanhã a gente tá partindo. Vamos sair aqui do camping do Picareta. Da Picareta. É... Que eu já expliquei o porquê. Já mostrei a Picareta. Se você não assistiu, pega uns vídeos atrás aí. É... E a gente vai pra região de Poços de Caldas e tal. Num outro camping. Porque aquele camping que a gente ficou na vinda a gente não curtiu muito. Assiste o vídeo aí. Você vai ver. A gente... Achou que... Deixou a desejar, né? O espaço é até bonito, né? Mas é mal administrado. Foi um mal recebido. Muita... Muita farofa. Gente com som alto. A gente curte mais hemato do que outras coisas. Então nós vamos pra um outro camping, né? Em Poços de Caldas mesmo dessa vez, né? Porque aquele outro era em Águas da Prata. Águas da Prata. E aí daqui pra lá uma esticada. Deve ir umas 6 horas pelo menos. Vamos ver. Porque... Vamos sair cedinho amanhã. É. Pra chegar lá tipo umas 2, 3 horas e poder ainda relaxar. Isso. No fim do dia. E amanhã a gente descansa também, né? Uhum. Amanhã é sexta, né? Sexta. Amanhã é sexta aí a gente fica lá e vai embora no sábado. E aí dá tempo de... Ou no domingo, né? E dá tempo de chegar no final de semana em casa com calma. Ok? Talvez a gente faça uma fogueirinha aí. Hoje. Outra vez. E... Vamos ver. O que que rende o fim do dia aí. É isso aí. E aí, beleza? O que nós estamos fazendo? Esquentando aqui. Na fogueira. Vou botar o marshmallow. Saiu do vento. Botou o vento. Deixa eu ir pro outro lado. Ah... Conte, Diana. O que estamos fazendo? Assando marshmallows. Marshmallows. Vamos comer? Oi. 10 graus de frio e nós vamos assando marshmallows. 10 graus. 10 graus. Estamos aqui marshmallando. Ai, a gente fez marshmallow. É que já acabou, né? Não, não acabou. É, a gente acabou. Você acabou de comer. E aí, irmão? Tá curtindo? Opa. Foguinho. Foguinho? Aí, 3 graus. Fim do dia. Fogueirinha com marshmallow. Tô aproveitando pra deixar um franguinho pronto pra amanhã. Ah, deixa um joinha se você gostou do vídeo. Se não gostou, pode deixar também, que a gente acha legal. A gente aceita. O que mais? Se inscreva no nosso canal. Segue a gente. Segue a gente na rede social. Qual é a rede social? Instagram . Isso mesmo. E a gente se vê amanhã. E deixem aí nos comentários se você já coisou, como é que chama? Ah, é? Marshmallows? Na fogueira, assou? Você já fez marshmallow? Pode fazer nyasobe? AssôENE. Assô. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti